Bom dia pessoal que acompanha a hidroponia do Brava Crem, mostra pra vocês a evolução da hidroponia, né? Os 100 pés de alface plantado dia 31, hoje, até hoje, dia 6 de fevereiro, né? Vou mostrar pra vocês a evolução que deu, se vocês viram aquela mudinha pequenininha, o tamanho que já tá Já tá tudo corretamente, correndo, sem vazamento lá no retorno Aqui também tá sem nenhum vazamento, só tá molhado, quase que deu uma chuvinha ontem Aí, é isso, já corrigi a nutrição, ontem mesmo, depois da chuva Aí a gente vamos fazendo o seguinte, né? Vamos cuidando da hidroponia agora Se vocês viram, já tá tudo igual, né? Mudinha por mudinha Elas tá ok, graças a Deus, vai crescendo, tá batendo muito sol nelas E alface, essa época, eu gosto de alface, não tanta água, né? Isso que eu tenho pra mostrar pra vocês Aí vamos mostrar pra vocês a evolução, né? Ó, já tá começando a virar o tapete verde, né? Como eu falei pra vocês Ó, isso que eu tenho pra mostrar pra vocês Olha o tamanho dessa alface vai ficar Isso aqui é o alface crespo, né? E mais na frente eu vou tentar plantar o alface americano, né? Que é aquela de cabeça Isso que eu tenho pra mostrar pra vocês Obrigado Compartilhe o link aí do canal Deixa o seu joinha aí E vamos acrescentar mais aí No YouTube Inscritos aí pra aumentar, né? A gente chegar a essa meta de mil inscritos, né? No canal Até mais pra vocês Fica com Deus Até o próximo vídeo E aí E aí